Sem camisa, Arthur Piccoli surge em praia carioca e agita o web com corpo definido. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! Arthur Piccoli do BBB21 compartilhou uma galeria de fotos na praia em pleno Rio de Janeiro e encantou seus seguidores. De short branco, o bonitão exibiu o peitoral definido em inúmeras tatuagens no braço. Os elogios foram inevitáveis. Que dia abençoado! O capixaba mais carioca desse Brasil. Avisa que a temperatura acaba de subir. Perfeito! A praia da Barra nunca esteve tão bonita e gostosa. Dispararam seus fãs nos comentários. O que vocês acharam das fotos postadas por Arthur Piccoli? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!